Agora o comentário de Rodrigo Constantino, que nessa semana estreou na equipe de comentaristas da Jovem Pan, do Jornal da Manhã, em áudio e vídeo. Rodrigo, o FED, o Banco Central americano, subiu a taxa de juros básica da economia nessa semana. E eu pergunto qual o impacto dessa decisão. Bom dia. Desde a crise de 2008 que o FED, o Banco Central americano, vem com uma política monetária extremamente frouxa. Não só pela reduzida taxa de juros, nula, na verdade, por um longo período, como pela expansão do seu balanço, o tal quantitative easing. Tudo isso visava a animar os mercados e impedir uma recessão mais severa, quiçá uma depressão. O problema é que o mercado se torna dependente dos estímulos. Algo como um viciado que precisa de novas doses cada vez mais fortes só para manter a sensação artificial de euforia. E basta citar que com a decisão do FED e um discurso mais duro do seu presidente, indicando mais altas de juros à frente, contrariando inclusive o desejo do presidente Trump mostrando independência, As bolsas que estavam em alta no dia fecharam no vermelho. A economia real americana vai bem, com taxa de desemprego abaixo de 4%, a menor em décadas, criação positiva de postos de trabalho todo mês há anos consecutivos, mas os investidores preferem a manutenção de uma política monetária expansionista, demonstrando o efeito dominante dos estímulos artificiais em relação ao efetivo resultado do PIB. Eles sabem que se a economia seguir forte, o FED terá de agir com mais vigor para impedir a volta da inflação. E eis o problema, são dependentes demais das doses oferecidas pelo Banco Central americano. A grande dúvida que fica no ar é se a economia real é capaz de andar com as próprias pernas de forma sustentável quando os estímulos terminarem para valer, quando o soro da UTI, digamos, for cortado. Pela reação dos investidores, há muito ceticismo. Especuladores e investidores preferem novas rodadas de liquidez, pois temem os efeitos negativos do fim da bonança artificial. O valor dos ativos se tornou mais dependente do FED do que de qualquer outra coisa. E isso não deixa de ser uma deturpação perigosa do funcionamento dos mercados. Por isso eu vejo com bons olhos a decisão do FED. Como um corte no vício pode incomodar, doer no curto prazo, mas é positivo para o organismo no longo prazo. A alternativa é o viciado continuar bebendo mais e mais para fugir da ressaca e terminar com uma cirrose hepática fatal.